Feliz Domingo, Graça e Paz em Cristo Jesus, Vitória sempre! É moná, tenga fé! Deus é esbueno todo o tempo, todo o tempo, Deus é esbueno, meu irmão! É domingo, é domingo, é dia do Senhor, é dia de estar animado, feliz! Outro dia a pessoa disse assim, ah, você está sempre na fé, está sempre animado, é! É o único remédio que temos, a única salida que eu tenho é viver na fé, meu irmão! É viver na fé e ser vencedor ou viver desanimado e ser derrotado! Só não há duas opções, se você não se anima e vive na fé, você não vai viver na vitória! Mas se você vive desanimado, você vai ter derrota! E eu não quero derrota, você também não deve querer! Meu irmão, daqui a pouco, a las 10 da manhã, estaremos em las células de las iglesias, aqui em Sacramento, 10 da manhã, eu vou predicar, não perda tu cita com Deus! Não perda tu cita com Deus! Eu estarei predicando a palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12! Não perda tu cita com Deus! Mientras tanto, escute um pouquinho de lo que passou domingo passado, a cá em nossas células! Diga, seu irmão, você tem que ir a Jesus! Diga, glória a Deus! Oh, que forte esta palavra de hoje! Diga, glória a Deus! Vamos começar com onipresência! Diga, onipresência! Diga, onipresência! Não se preocupe, depois, mais tarde, vou colocar aqui, na página do Facebook, e aqui, os irmãos, na página do grupo da igreja, vou colocar aí escrito, como sempre pongo, verdade? E você pode estudiar depois. Onipresência significa que Deus está em todas partes. Amém, igreja? Amém, igreja? Significa que Deus está somente aqui hoje, só aqui Ele está hoje. Amém, igreja? Amém, igreja? Não, você não está dormindo. Diga, desperta, irmão, diga, desperta! Ele é onipresência, significa que Deus está em todas as partes. Ele está aqui, mas agora Ele está aí, em Japão. Agora Ele está aí, no selo. Agora Ele está em todo o universo. Ele é onipresente. Diga, glória a Deus! Você acorde o que eu disse? Ninguém homem, nenhum ser vivo, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só o Deus! Diga, glória a Deus! Amém? Aleluia! Deus está em todo lugar, meu irmão. Ele é onipresente. Meu irmão, prepara-te. Hoje eu vou predicar sobre São Lucas doce. Aí, na Levanteia de São Lucas, se você entender a Bíblia e puder abrir, disse aí que havia um homem rico que tinha muito dinheiro e ele decidiu construir graneiros, edifícios grandes para acumular e guardar toda a sua riqueza. ao final de sua vida, ele já tinha seus graneiros cheios de riqueza. Ele se transformou em um dos homens mais ricos da terra. Aí ele disse assim, agora sim, estou rico e lleno de todas as coisas. Olha, mirem nada mais. Aí de repente, disse aqui, versículo 20, São Lucas doce e vinte, Pero Deus lhe dejo Nécio O que significa a persona nécia? Ela que não sabe o que está sendo. Está louco? Hoje mesmo pedirão cuentas de tua alma. Outras versões dizem, E dejo Deus, Hoje mesmo pedirei tua vida. Porque Deus dá e Deus quita. Diz-se a palavra da vida e ficou assim, Deus deu e Deus quitou se a eite é a voluntade do Senhor. Bendito seja em nome do Senhor. Então, Deus deu com aquele homem, Oi, tu vais a morrer. Quando é que Deus pide a alma? Quando lá, vem a morte. Nesse dia, Deus quita. Quando a pessoa morre, Deus quitou. Deus deu, Deus quitou. E diz assim, que apresentarás? Então, se Deus diz, Oi mesmo, pedirei conta da tua vida, da tua alma, que tendrás a apresentar? Ele não tinha nada para apresentar. Porque, meu irmão, o que logramos nós outros, dinheiro, trabalho, família, estúdio, carreira, logros, tudo isso é extemporal, tudo isso é de la terra, nada disso importa a Deus. não pense que você vai chegar delante de Deus e apresentar. Ah, que Deus, eu casei, tuvo hijos, nietos, comprei, vendi, logré isso, isso. Deus não quer saber de nada disso. O único que Deus quer é que você presente a sua alma, ou seja, a salvação da tua vida. quando chegamos delante de Deus, temos que depositar aí a corona de nossa vida aos pés do Senhor, apresentar como vivimos com Deus, como logramos a ser a voluntade de Deus. Temos que apresentar a sangue de Cristo sobre nossas vidas. O homem rico não tinha nada disso, perdeu sua salvação. Muitos estão luchando por o temporal e estão se ouvidando del espiritual. Podemos tener vida com abundância, o Senhor dijo. Você pode tener casa, família, trabalho, lo que tu queiras, pero lucha primeiro por tua alma, porque é o único que llevarás desta vida. Home, Padre, misericórdia, Senhor, compasão de todos nós que não seamos cegados por a ganância deste mundo, que não seamos cegados por a fama, por o dinheiro, por o prazer que esta vida dá. E vivamos como este homem aqui de Lucas 12, que viveu não mais por as glórias e riquezas da terra e se ouvidou de Deus e não buscou uma fortaleza espiritual na vida com Deus. Por isso que vou predicar hoje, não perda tu cita com Deus. Aquele homem tinha uma cita com Deus e não está preparado. Oh, meu padre, a Bíblia diz que o Senhor vendrá e aqueles que estuverem preparados serão levados, mas os que não serão deixados para trás, padre. Oh, padre, tenga misericórdia de minha vida. Meu irmão, meu irmão, diga assim, tem misericórdia de mim, Senhor, perdona meus pecados, Senhor, quita a venda do teu pueblo, que a gente no mundo inteiro abra seus orros e busque a eternidade no cielo, que sejam bendecidos, que tenham vitória nesta vida, mas que busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, meu padre. venha depositar esse temor em nossos corazones, Senhor, que quando chegarmos lá no cielo, podamos depositar nossas coronas ante tus pés, Senhor, o que foi nossa vida com Deus nesta terra, porque tudo o demais aqui se quedará, Senhor, o único que poderemos llevar é nossa salvação. Gracias, padre, cura os enfermos, trae o povo na igreja, desperta o povo com ânimo de buscar a Deus, quita esse espírito de derrota, de negativo que está na gente, que tenham fé, meu padre, que busquem a Deus, graças, padre, graças. Meu irmão, minha irmã, busquem na igreja, aí, cerca de sua casa, vai buscar o reino de Deus, vai buscar sua salvação, ustedes aqui, della célula de sacramento, teremos uma cita com Deus, não perda tua cita com Deus, Satanás quer irá para ir visitar, para ser outras coisas, ele vai tentar desviar-te, pero cuidado, tenha cuidado, meu irmão, não te deixes, em primeiro lugar está Deus, busca Deus nesse dia, e ele te responderá quando te necessitar, quer detenha a graça, e a paz de Jesus Cristo, em vitória sempre. Deus 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 E aí